Natal tem que ser assim, os ministérios, jovens, crianças, todos tem que apresentar alguma coisa. Natal é assim, glória a Deus, e esse Natal eu estou muito feliz. E o ano que vem vai ser melhor ainda, porque vão ensaiar com mais tempo. Parabéns às crianças, professoras, parabéns ao coral, parabéns à dança, glória a Deus. E agora nós vamos presenciar também uma peça feita pelo Ministério de Casais, que vai estar apresentando uma peça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje é dia de Natal. Está uma linda tarde de sol. As pessoas na praça estão felizes. As crianças, elas brincam com seus banquedos novos. No rosto de cada um se vê a felicidade expressa. As flores parecem estar mais bonitas. E seus perfumes mais doces. Os pássaros cantam mais alto. Todos festejando o nascimento de Jesus. Espera aí. Olha aquele ali que está chegando. Eu conheço aquele camarada. Aquele ali é o Aristeu. Ô Aristeu, é você mesmo, homem? Claro que só pode ser você. Quanto tempo, rapaz. Aliás, o tempo parece que não passa pra você. Pois é, você continua o mesmo, mesmo rosto, mesmo jeito, o mesmo Aristeu de sempre. Me diz uma coisa. Por onde foi que você andou todo esse tempo? Ora por aí. Com isso você não explica nada. Vamos fazer uma coisa, Aristeu? Você está com pressa? Não? Ótimo. Então sente-se aí no banco. E vamos conversar. Vamos, sente-se. Sente-se, não tenha vergonha. Peça licença às pessoas. Elas vão adorar a sua companhia. É isso mesmo, sente-se. Vamos. Viu? Eu não falei. Não aconteceu nada. Quer dizer, quase nada, né Aristeu? Você continua o mesmo azarão de sempre. Mas isto, isto não é nada. Sente-se novamente. Mas agora, no meio do banco. Isso, aí. Aí não tem perigo de você cair. Bem, agora eu quero que você me explique o que houve com você, pois eu notei que você não está mais bebendo e nem diz mais palavrões. Me diga qual foi o motivo da sua mudança. O que houve com você, meu amigo? O que? Você é crente agora? Crente em Jesus Cristo? Então é isso? Esse é o segredo da sua mudança? Ora, Aristeu, não poderia ter acontecido coisa melhor neste mundo. Você agora é um filho de Deus. Mas que maravilha. Isso é lindo. Você já não é mais aquele pobre coitado jogado pelos bancos da praça. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O que você tem aí neste saco, ao seu lado? É, esse mesmo aí. O que tem aí? Ah, é a sua Bíblia. Mas que ótimo. Você é um soldado armado. Se alguém me contasse o que eu estou vendo, eu não acreditaria. Não acreditaria mesmo. É, Aristeu. Você nem imagina como estou feliz com tudo isso. Tudo isso que aconteceu na sua vida. Mas me diga uma coisa. Aquele seu antigo sonho, que se eu me lembro muito bem, já vem de muito tempo, Aquele de você ter o seu celular. É isso mesmo? O seu celular que você sempre sonhou em ter? Você já realizou este sonho? Não? Oh, que pena, Aristeu. Mas Deus sabe o que faz. Hoje é Natal. Quem sabe você não realize este sonho, hein? Olha ali. Olha aquilo lá. Ali, Aristeu. Aquele homem. Ele está assaltando aquela senhora. Vamos. Faça alguma coisa. Ajude-a. Pegue o ladrão, Aristeu. Isso. Corre. Corre. Agarre ele. Bate nele. Segure-o. Segure-o. Enquanto eu chamo a polícia. Socorro. Polícia. Ladrão. Ladrão. Socorro. Segure ele. Isso. Pegue a bolsa. Pegue a bolsa dela. Isso. Tire a bolsa dele, Aristeu. Isso mesmo. Oh. Você conseguiu. Você recuperou a bolsa e o ladrão fugiu. Mas não faz mal. O importante é que você salvou a pobre senhora indefesa. E aí vem a polícia. Agora você será um herói. Isso. Pode estofar o peito agora. Pois você é um verdadeiro herói. Os policiais vão se orgulhar do trabalho que você fez. Opa. 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 Mas o que está acontecendo? Mas que azar, Aristeu. Eles te confundiram com o ladrão. Ah. E você. Você ainda é o mesmo azarado de sempre. Mas procure explicar para eles. Eles vão entender que você não é o ladrão. Fala, homem. Fala para eles. Senão eles arrancam o seu couro. Seu guarda. Por favor, seu guarda. Aqui. Dê um minuto da sua atenção. É aqui. É eu que estou falando. Por favor, me escute. Este aí não é o ladrão. É. Este aí não é o ladrão. Este aí é o Aristeu. Foi ele quem lutou bravamente com o ladrão e conseguiu recuperar a bolsa desta senhora. Ele é o herói e não o ladrão. É isto mesmo. Vocês têm que agradecer a ele pelo que ele fez. Olha aí. Está vendo só, Aristeu, como tudo se explica com um bom diálogo? Agora os guardas estão lhe pedindo desculpas. A senhora está lhe agradecendo. Por ter recuperado a sua bolsa. Ora, tudo voltou ao normal. As coisas estão boas novamente. É, menos você, né? Mas não se preocupe. Daqui a pouco você já estará recuperado novamente. Faça o seguinte, Aristeu. Sente-se novamente. É, sente-se. Isso. Agora vamos continuar a nossa conversa. Mas, onde nós tínhamos parado? Ah, é verdade. No seu sonho de ganhar aquele presente. Já que estamos falando em presente, você sabia que eu também já tive um sonho? É, um sonho igual ao seu de ganhar um presente. Você quer saber o que eu desejava ganhar? Pois bem. O que eu sempre desejei ganhar era uma asa delta. Uma asa delta para voar lá nas alturas, pertinho das nuvens, junto com os pássaros. Seria lindo, maravilhoso. É. Só que eu não consegui realizá-lo. E agora já estou com mais idade, não penso mais em voar. Ficou só nas lembranças. Mas, isto não significa que eu não vá voar algum dia. E não quer dizer também que você não irá realizar o seu sonho. Quem sabe não realizamos os dois, hein? E quem sabe não vamos nós dois de asa delta, né? Batendo fotos com o seu celular lá em cima, quando você realizar o seu sonho. Isso mesmo. Podemos levar panfletos de evangelização, jogar lá do alto, evangelizando assim toda a cidade. Seria legal demais. E por falar em evangelização, Aristê, esta praça me deu uma ideia. É, tive uma ideia. Qualquer dia destes, nós poderíamos fazer uma campanha nesta praça. Ora, quem? Você e eu, claro. Você já pensou quantas pessoas poderiam aceitar a Jesus? Quantas teriam a mesma oportunidade que você e eu tivemos de conhecer a Jesus? Pois é, seria uma bênção. Você concorda de qualquer dia fazermos isso? Ok. Então, assim que der, nós vamos fazer um grande culto de evangelização aqui nesta praça. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Aristeu. Aquela senhora da bolsa voltou. E vem com um pacote na mão. Ei, o que você está fazendo? Sai daí, Aristeu. Não, ela não quer bater em você. Eu acho que ela quer dar alguma coisa pra você. É, ela tem um pacote na mão. Vai lá, homem. Vai lá ver o que que ela quer com você. Tá vendo só? Ela queria apenas conversar com você. Mas, não é que ela, ela te deu um presente mesmo. Mas que maravilha, Aristeu. Vamos abri-lo. Eu estou curioso. Preciso saber o que você ganhou. Abra com cuidado pra não deixar cair. Eu, não. 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 Não acredito. O celular, Aristeu. O celular. Não acredito. Eu disse. Eu disse pra você que a esperança é a última que morre. Que as coisas... Que coisa mais linda. Que alegria. Oh, meu amigo. O que você sempre sonhou. Por muito tempo. Você acabou de receber agora. O seu celular. Agora você vai poder tirar fotos. Vai poder gravar vídeos. Vai poder evangelizar nas redes sociais. Você vai poder escutar hinos, mensagens, testemunhas. E ainda vai poder ter a hora certinha. Todas as manhãs. Que coisa mais linda. Valeu tanto tempo de espera. Tanta perseverança. Hoje você é um homem feliz. Realizado. E eu estou muito feliz por você, meu amigo. Pois você realmente merece. Você merece muito mais ainda. Mas ele é bonito, hein? Rapaz, faz tempo que eu não vi um celular tão bonito como este. Você deve guardá-lo com muito cuidado pra não deixar ninguém roubá-lo. Pois realmente, ele é muito bonito. Bonito mesmo. Ei. Ei, Aristeu. Olha aquele menino que vem vindo ali. Pobre menino. Tão pobrezinho. Garanto que ele ainda nem comeu nada hoje. Isso me corta o coração. Uma criança tão triste num dia tão alegre como o dia de hoje, dia de Natal. Uma criança que talvez não saiba o que é a alegria de ganhar um presente. Talvez nunca tenha ganhado um presente em toda a sua vida. Como é triste. Você também acha? Pois é. Pobre criança, jogada pelas ruas, maltrapilha. O que me corta mais o coração é saber que muitas pessoas têm um lar, têm comida, têm roupas boas e ganham presentes no dia de hoje, no dia de Natal. E ainda assim reclamam da vida. Pois é, meu amigo. A vida é assim mesmo. Muitas pessoas têm as coisas e não sabem valorizar. E outras, iguais a esta criança, só querem algo pra comer e vestir. E no pouco que elas têm, agradecem a Deus. Você gostou deste menino, Esther? Eu também gostei muito. Afinal de contas, ele é engraçadinho. Coitadinho. Agora ele deve estar indo pra casa, muito triste, por ter visto tantas crianças com brinquedos novos, com roupas novas, que ganharam de presente. E ele não ganhou nada, sequer uma bala. Ele vai pra casa agora, sem nada. Pobrecinho. Não? Por que você está dizendo que não, Aristeu? Você está dizendo que ele não vai pra casa de mãos vazias? Mas, mas como assim? O que você vai fazer, meu amigo? Aristeu, você deu o seu celular novo pra ele. Você deu o maior sonho da sua vida pra esse pobre menino. Você quer me matar de emoção? Mas que coisa mais linda. Que exemplo bonito. Você deu tudo o que você tinha pra fazer alguém mais necessitado do que você, feliz. Somente você, meu amigo, com sua humildade e com seu bom coração, faria isso. Pode ter certeza que você irá receber muito mais do que isso que você deu. Deus já tem um plano pra você. Deus já tem um lugarzinho reservado pra você no céu, pois você é uma pessoa muito especial. E o Senhor Deus vai recompensar a sua bondade, meu amigo. E agora? O que você vai fazer, amigo? Para onde você vai? Ah, vai pra casa descansar? Pois bem. Vá com Deus, meu amigo. Mas não se esqueça. Não se esqueça da pessoa que você é, hein? Não esqueça deste bom homem que você é e não esqueça de aparecer de vez em quando na praça pra conversarmos. Tá bom, meu amigo? Tchau, Aristel. Tchau. Ei. O que você encontrou aí? Hã? Mil reais? Está vendo? Está vendo? Está vendo o senhor, Aristel? Eu disse que você iria receber muito mais. Com esse dinheiro você vai poder comprar novamente o seu celular e ainda vai sobrar dinheiro pra você fazer uma bela ceia de Natal. Oh, meu amigo. Agora você pode ir pra casa descansar feliz da vida porque este Natal sem dúvidas foi o mais alegre de toda a sua vida. Oh, meu amigo. Você merece. Você merece mesmo. Vai pra casa agora abençoado. Até logo, Aristel. E até outro dia. Bom, o Aristel foi embora mas deixou pra nós esta linda mensagem de Natal o importante é ajudar aos necessitados é estar sempre nos caminhos do Senhor não esqueça que é dando que se recebe e neste Natal dê um pouquinho de você a quem necessita e tenha sim você também um feliz Natal na paz do Senhor. no ,